Alegria Eu já encontrei Pelos carinhos que me faz me descipar Não te quero ver para nunca mais Eu sei que teus beijos e abraços Tudo isso não passa de por hipocrisia Já que tu não és sincera Eu vou te abandonar Um dia a alegria A alegria Era o que faltava em mim Uma esperança vaga Eu já encontrei Pelos carinhos que me faz me descipar Não te quero ver para nunca mais A alegria Era o que faltava em mim Uma esperança vaga Eu já encontrei